Oi gente, o vídeo de hoje é de dicas e eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Vamos lá? Gente, a dica de hoje é com casca de ovos. Eu tenho aqui casca de ovos, olha. Eu usei os ovos, aí o que eu fiz? Eu lavei, tá? Com água, porque sempre fica uma pelinha, fica a clara um pouquinho aqui. Eu lavei e coloquei para secar. Eu juntei aqui, olha, um casquinho de casca de ovos. Eu vou quebrar a casca, ó. Dá uma quebradinha assim. E vou colocar aqui no liquidificador, essa casca toda. Vou ligar o liquidificador e vou triturar essa casca. Para que serve a casca de ovo? Primeiro, que essa casca de ovo serve para afiar a lâmina do copo. A gente não tem como afiar essa lâmina, né? E com o tempo ela vai ficando sem corte mesmo. E a casca de ovo serve para afiar, tá? Aí eu vou bater essa casca, vou ligar aqui no liquidificador e vou triturar essa casca. Olha que fumaceira danada. Ó, gente, ela vai ficando uma farinha, ó. Vou bater mais um pouquinho. Tenho que fechar, porque sobe um pó. Vamos ver. Então, gente, essa farinha aqui de casca de ovos, ela é muito rica em cálcio, potássio e magnésio. Então, dá para colocar nas plantas, né? Nos vasos de plantas, porque ela deixa o solo bem alcalino. Aí é bom, é ótimo para as flores, para as folhas, para os frutos. Eu vou colocar nos meus vasos isso aqui. Além de eu ter afiado a hélice, eu vou fazer um bem para minhas plantinhas. Vou tirar daqui, para vocês verem direitinho como ficou. Olha só como ficou essa farinha. Ó, gente, é uma farinha mesmo. Eu vou colocar num pote, vou guardar e aí eu vou colocar no vaso. Se você for colocar essa farinha num vaso pequeno, uma colherzinha de café é o suficiente. Agora, se você for colocar num vaso grande, é de 2 a 3 colheres, tá? E é assim, você coloca de 30 a cada 30, 40 dias. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Beijos e até a próxima!